Com certeza, em nome do nosso ex-governador Marcos Pego, cumprimenta a todos nessa reunião. Vou falar um breve currículo dele. Marcos Pego de Oliveira, filho de Aloysio Bartolomeu Pimenta de Oliveira e Alaide Pego de Oliveira, é natural de Teófilo Otônio, Minas Gerais, casado com a Adriana, com quem tem três filhas, Bárbara, Neta e Pâmela. E um netinho também, né? Residentes em contagem. Em 2004, obteve o título de doutor em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2001-2002. Foi cientista visitante nos departamentos de ciência e engenharia da computação em Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, Estados Unidos. Possui mestrado em ciência da computação pelo Instituto de Ciências Exatas da UFMG em 1997. É graduada em engenharia elétrica, em 93, pela Escola de Engenharia da UFMG. Empresário, sócio-presidente executivo da empresa Engetron Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio Limitada, sediada em contagem, é empresa pioneira no Brasil em no-breaks inteligentes. É responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos Engetron, objetivando fornecer ao mercado tecnologia e desempenho no mais alto padrão internacional, atuando em instituições de classes como SINAES, FIENG e ASIC. É rotariano desde 2003 pelo Rotary Clube Contagem, distrito 4760, onde, ao longo desse tempo, pôde contribuir para o Rotary em causas sociais, participando, através de funções de liderança, em diversas oportunidades, como diretor de avenida de serviços profissionais, diretor de avenida de serviço à comunidade, comissão de planejamento estratégico, presidente 2009-2010, governador assistente 2012-2014, governador do distrito 4760, 2015-2016, presidente da comissão distrital da Fundação Rotária, 2016-2020, coordenador da BTR-FMG 2017-2019, instrutor distrital 2019-2022, representante de presidente de RI, Barry Hassan, do distrito 4770-2018-2019, representante do distrito 4760-4760, no Conselho de Resolução e Legislação 2020-23. Um enorme currículo, né, governador? Faço a palavra para você agora. Obrigado, presidente Júnior. É um prazer muito grande estar aqui no Rotary Club Cidade Industrial. Eu gostaria de começar cumprimentando a presidente, a presidente Jaqueline Ferreira, do Rotary Club Contagem Cidade Industrial, e agradecer pelo convite e pela oportunidade. Cumprimento todos os demais presidentes, cumprimentando o presidente Adilson Polésio, do Rotary Club BH Barreiro. Cumprimento o governador César e o governador Elias Narras, cumprimentando o governador Elias Narras, eu cumprimento todas as demais autoridades rotárias presentes. E gostaria de cumprimentar todos os companheiros, amigos e visitantes, cumprimentando o meu grande amigo Luiz Roberto Guimarães. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, companheiros, mais de 500 mil mortes de Covid somente no Brasil. imaginem a nossa responsabilidade como rotarianos. Isto, companheiros, é um enorme desafio. É um enorme desafio. desde o início dessa pandemia, nós enfrentamos algo que ninguém, nenhuma organização, nenhum município, nenhum Estado, nenhum país estava preparado para enfrentar. e a própria organização Rôteri também sofreu esse mesmo impacto. Sofreu um impacto enorme. Bem, companheiros, logo eu vi os companheiros se mexendo para reorganizar as reuniões e para ajudar as nossas comunidades. Pois bem, no início desse ano, eu, numa conversa com o meu grande amigo, o companheiro Henrique Vasconcelos, coordenador para grandes doações da região 31, nós discutíamos como tudo isso nos impactou. como impactou as nossas famílias, como impactou os nossos vizinhos, como impactou as nossas comunidades e como impactou a nossa organização com a perda de grandes amigos, grandes líderes, líderes como o nosso saudoso curador Hipólito Ferreira. Hipólito Ferreira. Bem, companheiros, diante dessa conversa, eu e o Henrique, naquele momento, decidimos que seria importante tentar unir todos os distritos e todos os clubes a uma só voz. a uma só voz porque precisávamos de assumir a nossa responsabilidade diante de tamanha calamidade. Naquele momento, o Henrique tomou a iniciativa, ligou para o governador, para o diretor Mário César, mostrou a ele as nossas ideias e, prontamente, o diretor Mário César nos autorizou a reunir as equipes de imagem pública da região 31 e 29, ou seja, Rotary Brasil, para que uma campanha fosse organizada no sentido de unir todos os raterianos e todos os clubes a uma só voz. Pois bem, para essa equipe tivemos a honra da participação da coordenadora Denise Vieira, da Ligéia Estifanin, do Gésner Dias, também dos companheiros Nuno Neto, da revista Rotary Brasil, da Áurea Santos, a nossa jornalista, do Ribbo, o Carlos Daniel, a Mariana Itabori, Rotarati, e do Vinícius. Tudo sobre a liderança do nosso maestro, nosso grande maestro, o Henrique Vasconcelos. Eu, nesse momento, aproveito para agradecer e reconhecer o trabalho fantástico que essa equipe fez durante três meses. Durante três meses, nós trabalhamos juntos com esses especialistas em imagem pública para desenhar uma campanha que uniria os raterianos em torno de uma causa que todos buscavam uma solução. Pois bem, companheiros, vamos falar um pouco de história. Após a Segunda Guerra Mundial, o Rotary, o Rotary articulou e ajudou a construir a ONU. e quantas vidas já foram salvas após a fundação da ONU pelas suas ações. Há mais de 30 anos atrás, diante da pandemia da paralisia infantil, o Rotary também se uniu e construiu a campanha Polio Plus, que vem salvando vidas por todos esses anos e hoje em dia praticamente a polio já está erradicada. Assim, companheiros, da mesma forma, o Rotary precisa se unir em torno de uma campanha para enfrentar o coronavírus e salvar muitas vidas. Bem, companheiros, nesse momento eu gostaria de compartilhar uma apresentação para que eu possa mostrar para vocês quais são os recursos disponíveis. Um momento, por favor. ok, todos vocês já estão vendo a apresentação? Sim? Sim. Ok, muito obrigado. Bem, companheiros, a partir do trabalho dessa equipe eu entro agora na segunda fase da nossa apresentação que é mostrar os recursos que foram desenvolvidos para que nossos clubes, nossos companheiros, nossos distritos pudessem trabalhar juntos nessa campanha. Proposta da campanha. A campanha consiste em pílulas, pílulas de informação sobre a campanha de vacinação em um primeiro momento trabalhando contra o coronavírus. A estratégia é desenvolver conteúdos para que a informação correta, sem mitos, seja divulgada para a sociedade, pois a campanha é toda baseada na OPAS, na Organização Pan-Americana da Saúde. O conceito da campanha. Pensando nos objetivos do Rotary, que trabalha para solucionar problemas mundiais, dentre eles, a missão de servir e o combate à doença. Apresentamos, então, o conceito. Vacinas funcionam, o Rotary acredita no poder da informação e no combate à doença. Mídia externa. Aqui começam a entrar os recursos, os recursos que estão disponíveis para que os clubes e os companheiros, cada rotariano, possa utilizar no dia a dia. Bus door, externo, informações, salva vidas. A equipe também faz um trabalho de customizar, customizar todos os recursos a mídias específicas ou tamanho de ônibus, etc. Vocês verão isso no desenrolar da apresentação. Além disso, o Informações Salva Vidas, o Bus Door, existe também no modelo interno. Todas essas mídias físicas, externas, elas são, têm como objetivo atingir aquelas pessoas mais simples que, porventura, não tenham acesso às mídias digitais ou tenha um acesso restrito a mídias digitais. Cartaz dentro do ônibus, da mesma forma. Outdoors, outdoor de várias medidas e também sob pedidos, pedidos que podem ser feitos pelos clubes para adaptar. Recentemente, recebemos um pedido, por exemplo, para um outdoor digital. E a imagem foi desenvolvida para atender aquela necessidade específica. Displays para metrô, shopping e aeroporto. Claro que nessas mensagens, elas vão variando, elas vão variando conforme a necessidade. Por exemplo, como as pessoas poderão acessar a vacina contra o Covid-19? As pessoas poderão acessá-la por meios de programas nacionais de imunização dos seus países. Mídia impressa. Para a mídia impressa, diversos tipos de anúncios para jornais e revistas foram desenvolvidos, além dos releases, dos releases para as reportagens. Essa disponibilidade dos releases gerou uma grande, um grande volume de reportagens, como nós veremos adiante. E qual a estratégia da campanha, em poucas palavras? Apresentação da campanha nas redes sociais e para o WhatsApp, com aplicação do objetivo e divulgação da identidade. Desenvolver um vídeo de animação simples, simples, com perguntas e respostas de dúvidas que surjam sobre a vacina, com respostas sempre embasadas por um infectologista. Vários vídeos já foram desenvolvidos. Divulgar por meio de fotos, quais os projetos que já fizeram parte do combate ao coronavírus. Exemplo, distribuição de máscara nos hospitais e no nosso distrito. Muitos equipamentos foram distribuídos agora, recentemente, para uma rede, para uma grande quantidade de hospitais. Divulgar o retorno da instituição beneficiada pelo projeto de forma que demonstre a ajuda do Routre no combate à doença. Colocar caixa de perguntas nas redes sociais para saber o que as pessoas querem saber sobre o COVID. sim, às vezes as pessoas têm dúvidas muito simples, como qual vacina devo tomar. A OPAs incentiva as pessoas a tomarem qualquer vacina contra a COVID-19, que lhes seja oferecido pela autoridade nacional assim que chegar a sua vez na fila. Mídias digitais. Carrossel para Facebook e Instagram. Com vacinas funcionam, o Routre acredita no poder da informação e no combate a doenças. Stories para Instagram e Facebook. Como as vacinas contra a COVID-19 foram desenvolvidas tão rápido? E assim, as perguntas são respondidas e são distribuídas pelos próprios rotarianos, pelos próprios clubes que distribuem essa informação de forma escalar pelas redes sociais. Vídeos da campanha. Temos alguns vídeos. 1,38 em cada pneu também, por favor. Põe 38 em cada pneu, por favor. Um instantinho. Tem alguém concorrendo comigo aí. É. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, mais uma vez, com gentileza. Pode continuar, governador. Informação salva vidas. Rotary Clubes do Brasil. Um segundo vídeo. Quando a Covid-19 chegou ao Brasil, nossos clubes entraram em ação, realizando testes preventivos, doando cestas básicas e marmitas, doando máscaras e equipamentos hospitalares. também combatemos a desinformação sobre o tema. Consulte nossas redes sociais. Informação salva vidas. Rotary Clubes do Brasil. Desde o começo da campanha, da pandemia, o Rotary Clubes do Brasil vem ajudando. Estamos doando equipamentos a hospitais públicos, como capacetes, ELMO, Secretaria de Saúde do Ceará, e elevamos a testagem gratuita em parceria com o projeto Corona Zero. Informação Salva Vidas, Rotary Clubes do Brasil. Bem, companheiros, existe uma grande ferramenta que é o portal informaçãosalvavidas.com.br. Nesse portal, você tem todas as informações, todas as mídias, todos os recursos de mídias disponíveis para serem baixados, tem todas todas as perguntas e respostas que foram desenvolvidas pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que replicamos aqui, pois o Rotary apenas faz orientações rigidamente alinhadas com informações cientificamente comprovadas. e também é nesse portal que as campanhas, as iniciativas dos clubes são registradas. Bem, companheiros, e quais são os resultados até agora? Temos muitos, muitos, enormes resultados, porque o Rotariano abraçou essa campanha da mesma forma que abraçou o Polio Plus. A campanha é uma realidade. Nessa imagem, vemos a entrega de equipamentos hospitalares no Hospital Municipal de Contagem, com a participação dos governadores Rogério Balesteros, José Moisés e Edith Campos e a presença da prefeita Maria Campos. Entrega em hospitais, Mário Pena, Hospital das Clínicas, Hospital Metropolitano lá em Montes Claros, Hospital das Clínicas também ali em Montes Claros. eventos públicos com a sensibilização das populações que estão passando, o engajamento de atletas e patrocinadores em ação. Alguns patrocinadores já desenvolveram e disponibilizaram a sua frota de ônibus, seja aqui na Grande BH, seja lá em Montes Claros, dentre outras oportunidades que ainda vão surgir, eu tenho certeza. Bem, companheiros, a campanha é notícia, ela é notícia, porque, através dos releases, várias entrevistas foram feitas, não só na mídia escrita, mas também em rádio e TV. Tivemos um enorme apoio da mídia durante esse curto lançamento da campanha, que foi no mês de julho e estamos encerrando hoje ainda o mês de agosto. Bem, e rotarianos em ação? Todos os rotarianos, um grande número de rotarianos estão colocando a própria imagem da campanha nas suas redes sociais, liderando, sim, liderando pelo exemplo. E eu não poderia deixar de dizer para vocês o quanto temos de novidades, pois, hoje, através da Casa do Rondariano de Contagem, com a liderança do presidente Aloysio Abdon, a pedido da Prefeitura de Contagem, um pedido direto da Prefeita Marília Campos, nós disponibilizamos o espaço da Casa do Rotariano de Contagem e instalamos um posto de vacinação central em Contagem, que no primeiro dia de funcionamento já vacinou cerca de mil pessoas. E isso é muito relevante, porque mostra como o rotariano está pronto, pronto para enfrentar a pandemia. Também, o presidente Antônio, do Rotary Club Contagem, já vai logo anunciar uma caminhada, uma encaminhada em informação salva-vidas na orla da Lagoa da Pampulha. Bem, companheiros, eu gostaria ainda de fazer um agradecimento especial ao governador Rogério Balesteros, que, durante os três meses de desenvolvimento dessa campanha, ele nos deu um apoio incondicional. E, igualmente, gostaria de agradecer ao governador e coordenador regional Henrique Vasconcelos, por ter sido o grande maestro que coordenou e uniu as duas equipes das duas regiões, as duas equipes de imagem pública das duas regiões de rôter e o rotariano nunca esteve tão unido a nível nacional em torno de uma campanha tão importante como salvar vidas. Muito obrigado, companheiros. Muito obrigada, governador Marcos Bego. Realmente, quando você vai passando a apresentação, a gente vai tomando uma perspectiva ainda maior da campanha, de quantas ações que podem ser realizadas e o público, a abrangência dessa campanha a nível nacional, local, nas nossas comunidades. Acho que gostaria também de estar abrindo aqui para alguma questão, também como é uma reunião interclubes, gostaria que os presidentes aqui presentes ficassem à vontade também para fazerem suas colocações, fiquem à vontade aí. Então, desde já está, tudo que pudermos colaborar com essa campanha, eu acho que é uma campanha que veio para ficar, uma vez que nós estamos agora na fase de discussão de que as vacinas, contra a Covid, elas vão, de alguma forma, ter um ciclo, assim como outras vacinas no Brasil. Então, está aí mais importante ainda a gente continuar vinculando as informações corretas e podendo salvar vidas. A Luísa está com a mãozinha levantada, Luísa, fica à vontade, você está diretamente envolvida aí nessa campanha, é um prazer enorme poder ouvir você aqui hoje. Obrigada, eu vou ter que tirar meu fundo porque agora o fundo me atrapalhou. Pessoal, eu queria agradecer, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Jaqueline, obrigada por ter nos dado esse espaço aqui hoje, boa noite, governador Marcos Bego, que encabeçou essa campanha, coordenador Edith, governador Narras, eu queria só complementar, como imagem pública do nosso distrito, eu queria, se você puder me colocar depois como confitriã, porque aí eu coloco, eu compartilho minha tela, mostrando o site da campanha Informação Salva Vidas, para reforçar uma coisa muito importante para todos os clubes, além dos clubes fazerem as suas ações, o que o Marcos mostrou aí um pouquinho, como que os clubes já estão realizando, então busquem fazer algum evento na sua cidade, alguma praça, alguns clubes estão distribuindo máscaras e conscientizando sobre a importância da utilização da máscaras, álcool em gel, a importância da vacinação, outros estão distribuindo algum tipo de panfleto, se na sua cidade vocês acharem que isso é viável, outros estão fazendo essas parcerias com os ônibus, com o Outdoors, outros estão imprimindo cartazes, a gente tem a opção de cartaz para colocar em padaria, supermercados e uma série de estabelecimento que vocês podem buscar parceria, vocês colocam esse cartaz ali e lá tem um QR Code que leva para o nosso site e lá tem algumas informações que as pessoas podem tirar dúvidas, eu vou mostrar aqui bem rapidamente para não tomar o tempo da reunião e deixar para quem tiver dúvidas também sobre a campanha, mas esse é o site então, informaçãosalvavidas.com.br, a gente tem aqui uma área em que tem materiais da campanha e aí a gente tem todos esses materiais aqui, a gente tem a parte de audiovisual, então quem tiver parceria com shoppings, aqueles tótens, aeroportos, vocês podem buscar esses audiovisuais aqui, é só baixar, a gente tem a camisa da campanha, então se vocês quiserem, lá em Montes Claros eles fizeram, todo mundo com a camisa uniformizada e foram no mercado central fazer uma ação, a gente tem a parte de impressos todas, que o Marcos pegou, já mostrou, então todos os materiais já estão aqui disponíveis, tem o release, tem a parte de redes sociais, o Instagram, pano de fundo, TikTok, todos aqueles vídeos que o Marcos falou, já está tudo disponível para vocês, é só vocês baixarem, e a gente tem também a parte de registro, porque não adianta só vocês fazerem uma série, não, não é que não adianta, vocês fazem uma série de ações, mas se a coordenação não souber dessas ações, fica difícil a gente poder contabilizar tudo o que foi feito, então aqui a gente tem uma área que chama cadastro, cadastrar divulgação, então você vem aqui em cadastrar divulgação, desce aqui, clica nesse botão de cadastrar e vai abrir esse formulário, é um formulário bem simples para vocês colocarem o nome do Rotoriano, o e-mail, o nome do clube que está organizando na ação, o distrito e que tipo de ação vocês fizeram, vocês conseguiram uma parceria com uma rádio, com uma TV, vocês conseguiram um espaço num jornal, numa revista, ou então eles fizeram só uma divulgação numa revista online, se vocês imprimiram cartazes, outdoor, buzzdoor, e aí com isso a gente na coordenação regional de imagem pública, a gente vai depois contabilizar o distrito que tiver mais participação, o nosso distrito já está, vou dar um spoiler aqui, ele já está, se destacando pelos cadastros, a gente tem tido bastante cadastro, Montes Claros, Janaúba Sul, vários clubes já fizeram seus cadastros, eu tenho até que notado, a Janaúba Sul, Montes Claros, Montes Claros Leste, Montes Claros Oeste, Tereza de Calcutá, o BH Venda Nova e Rio Paranaíba já cadastraram, mas eu sei que muitos clubes já fizeram também coisas e ainda não cadastraram, então cadastrem lá para ficar registrado, e quem tiver dúvidas também fiquem à vontade para tirar dúvidas aqui, comigo, no WhatsApp, com o Marcos, a gente está aqui para ajudar, para que vocês possam divulgar cada vez mais essa campanha. É isso, obrigada, gente. Obrigado pelo complemento, Luísa Naves, você, como sempre, muito eficiente. Estamos juntos. É bom que a Luísa rapidamente passa um recado e já nos chamou atenção aí para o cadastro, não é, Luísa? Muito bom. Temos aqui o nosso governador também, César Augusto, vamos lá, César, fique à vontade. Obrigado, presidente Jaqueline, cumprimento na pessoa da presidente e todos os governadores presentes, a nossa coordenadora distrital Edith, regional, metade do Brasil, governador Nars, a todas as companheiras e companheiros, as presidentes desse interclube. Para cumprimentar presidente Jaqueline pela excelente reunião que a presidente está aqui presidindo, coordenando pela sua programação, pela adesão dos clubes e um cumprimento todo especial, claro, ao nosso governador Marcos Pego. É uma distinção para o Distrito 4760 que essa campanha tenha surgido aqui pela atuação, pela elaboração por todos os recursos que o governador Marcos Pego colocou pela articulação que ele soube fazer com as lideranças rotárias do Brasil e eis aí a campanha sendo realizada plenamente. E fica aí para nós o desafio de cada um de nós como rotarianos e em nossos clubes darmos seguimento a essa campanha. Parabéns, Marcos Pego, é uma distinção para o nosso Distrito termos você, é uma distinção para o nosso colégio de governadores contar com a sua participação. Boa noite a todos e parabéns Presidente Jaqueline por essa reunião plena de companheirismo. Obrigado. Obrigado, governador César. Bom, eu tenho também aqui o nosso companheiro Antônio José do presidente do RC Contagem. Fique à vontade, Antônio. E aí, na sequência, depois a gente pode estar encerrando oficialmente a reunião e continuamos aqui o nosso bate-papo, o tema é muito interessante. Boa noite, companheiros, boa noite, presidente. Uma ótima reunião, obrigado pelas palavras, governador Marcos. Eu queria falar um pouco da campanha que eu estava querendo pedir um apoio de vocês aqui hoje, que a gente vai lançar uma caminhada, talvez na Lagoa da Pampulha, mas a gente precisa de juntar bastante gente para poder dar um impacto social muito grande e ter cobertura das mídias, principalmente da mídia televisiva. Então, eu venho aqui pedir o apoio de vocês para que a gente possa fazer isso juntos, porque é um evento maior, uma caminhada em formação de salva-vidas para que a gente possa mobilizar muita gente e, se possível, todo mundo usando a blusa da campanha. Ainda não programamos a data da caminhada, porque primeiro eu queria pedir o apoio do pessoal e aí, eu tendo o apoio, a gente vai sentar para a gente colocar uma data melhor para todos os clubes e organizar o resto do evento. Seria isso. Muito obrigado. Antônio, só aproveitando, o BH Venda Nova, o Júnior, que é o presidente, ele tem um grupo que se chama Total Running e que eles estão fazendo uma série de ações, inclusive na Lagoa da Pampulha, porque eles têm um grupo de corrida e eu acho que eles estavam já organizando alguma coisa, eles fizeram já vários banners e várias faixas, então talvez não precisa nem ter o gasto de imprimir novos, eles podem usar os mesmos e juntar com o grupo deles, porque eles sempre fazem ações ali na Lagoa da Pampulha, então acho que já é um clube que não precisa nem pedir a parceria, porque eles já estão juntos e aí juntar com os clubes de BH também, acho que vai ser bem legal. Ah, muito bom mesmo, eu vou até entrar em contato com ele, eu acho que eu tenho o contato dele aqui. Depois eu te falo no privado aí algumas coisinhas. Tá, Joica. Obrigado pelas palavras. Eu gostaria de passar a palavra então para a nossa coordenadora regional, Edith Campos, e aí depois então na sequência a gente encerra oficialmente a reunião, tá ok, governadora? Boa noite, minha presidente querida, obrigado aí por passar a palavra, quero cumprimentar aqui o meu querido governador Elias Narras, Marcos Pego, governador César, parabéns Marcos pela sua apresentação, o tema é muito pertinente, e aproveitando aqui que nós estamos com tanta gente reunida, para lembrar que sexta-feira, dia 3, nós começamos o nosso quadragés no quarto Instituto, e o seminário da Fundação Rotária é no dia 3, na sexta-feira, 8 horas da manhã, e conto com todos na adesão aí, vamos fazer a inscrição, ver se aumenta a participação, né, e aderi também a nossa campanha do desafio de R$44,00 por companheiro aí, em homenagem ao Instituto, e fazer esse depósito para a Fundação Rotária, eu sei que o valor, juntando todo mundo, o valor se torna bem significativo, e ações, os nossos projetos e tudo, precisam, a Fundação Rotária precisa disso, e já que tem tantos programas importantes, igual esse, salvar vidas, através da Fundação Rotária também, a gente tem essa oportunidade, né, transformar esses guardidos. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, o Marcos. Obrigado, obrigado, governador Edith. Muito obrigada, coordenador Edith, Campos, bom, Marcos Pego, fez um sinal aí, é isso mesmo, Marcos Pego? Sim, presidente Jaqueline, antes de você encerrar a reunião oficialmente, eu queria fazer um agradecimento, pois, a campanha foi lançada no dia 12, 12 de julho, não completou ainda 60 dias, então, seguindo o mesmo modelo da coordenação nacional, nós organizamos uma equipe de coordenação distrital, e sem essa equipe, nós não teríamos conseguido disseminar tantas ações que já estão em andamento, muito bem coordenadas em todo o distrito. Então, eu faço um agradecimento aqui especial, também, a essa equipe distrital, que é composta pela Luísa Naves, a presidente da Luísa Naves, o governador Rogério Balesteros, a governadora Edith Campos, a governadora Maria Socorro, o governador Wilson Cacheta, a presidente Felicidade Tupinambá, presidente Lourdes Matos, a presidente Júnia Marques, a governadora assistente Rose Durães, o presidente Antônio do Rota de Clube Contagem, a imagem pública Mário Machado e o presidente Fernando Humberto, do Rota de Clube Rio Paranaíba. Todos esses companheiros, com a ajuda de outros membros de outras equipes, notadamente a grande equipe de imagem pública do distrito, fizeram a grande diferença nesse início da caminhada e eu tenho certeza que o nosso distrito já é um distrito líder, líder na disseminação dessa campanha tão importante e o nosso maior reconhecimento será no final quantas vidas vamos salvar. Enquanto tiver alguém morrendo por covid, o Rotariano será incansável, eu não tenho dúvida disso. muito obrigado presidente Jaqueline. Eu gostaria então de pedir uma salva de palmas para toda essa equipe e para todos os rotarianos envolvidos nessa causa da informação salva-vidas. Gostaria então de agradecer mais uma vez a presença hoje dos nossos palestrantes, o nosso Felipe, indicado pelo companheiro Sebastião e também pelo companheiro Donizete que trouxe aqui um tema tão importante sobre os resíduos orgânicos. Vamos divulgar, viu gente, ele deixou o link aí no chat, vamos divulgar então para todos vocês, para todos os clubes essa programação que eu acho que é muito importante. Mais uma vez agradecer ao governador Marcos Pedro pela excelente exposição aqui hoje, essa apresentação também, se quiserem nos passar, com certeza ela já deve estar disponível em algum canal, né Luísa, de comunicação aí do distrito, mas se quiserem também que a gente divulgue, deixe disponível no portal Uniclube também será. Então, todos os 15 clubes que de alguma forma brilhantaram essa reunião e permitiram estarmos reunidos aqui nesse momento, cumprimento então a todos os presidentes, agradeço mais uma vez a presença da nossa coordenadora Edith Campos, ao nosso governador Antônio Elias Marras, ao governador César Augusto, ao nosso governador assistente Carlos Mário, a todos os presidentes, também temos aqui o nosso companheiro José Ivan do Comitê Solidariedade, e todos os nossos associados e presentes aqui hoje. Muito obrigada a cada um dos rotarianos aqui presentes que dedicaram o seu tempo a zelar pelo rôter, pelo futuro do rôter, para que a gente possa cada vez mais estarmos juntos em ações pela comunidade. Muito obrigada, então, e antes de encerrar formalmente a nossa reunião, eu gostaria de que saudássemos o Pavilhão Nacional virtualmente. Declaro, então, encerrada a nossa reunião oficialmente, continuaremos aqui à disposição. Muito obrigada.